Olá pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia para você, está tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí. Bom galera, nós pegamos um pequeno trabalho para fazer esse banheiro, a suspeita é que teve recalque de terra, teve sedimento debaixo desse piso, então nós vamos tirar todos os acessórios, quebrar esse piso. Nós sabemos que quando a casa já tem 30 anos, 40 anos, é uma casa um pouquinho antiga, assim pode acontecer de ter recalque, um deslocamento, descolamento de cânula, de tubulação, e aí a água sai fora, ela não corre dentro desse tubo, cai da terra e aí tem um recalque, essa terra cede e aí o piso fica outro. Eu vou dar umas pancadas aqui para vocês verem e eu quero que vocês me acompanhem. Quem gostar do vídeo, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no nosso canal e o convite está feito. Vem fazer essa! Vem fazer outs de eis? Vem fazer nós aqui na verdade... Vem fazer Jesusali lub abs o nosso pecado. Especialmente catch boas e ac例えば, quem vai cortar dúvida... Vem fazer esse sanitario belo para o tempo pra vocês verem elaw vir shaper. Vem fazer asòas de energia do móbula alembe, e vamos, vamos vamos ao Vem fazer nossa sôas pela nossa sôa dapointada. Vejam só amigos, realmente a terra, ela cedeu, ela desceu, então nós temos que retirar tudo, fazer um trabalho bacana embaixo, deixar esse serviço uma belezura, vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos socar ou apiloar a terra. E depois de socado ou apiloado, olha quanto cresceu essa terra. Tchau. Depois de nós termos apiloado ou socado bastante, a nossa brita, a nossa terra depois da brita, agora nós vamos jogar um concreto magro. Esse concreto magro, ele é para preparar a superfície para receber o nosso contrapiso. Geralmente nós fazemos ele um pouquinho mais fraco, mas aqui nós vamos caprichar legal, vamos colocar aí um traço de quadro por um, que é um concreto magro batido, e vamos colocar também, adicionar aí o rebotec, vai ficar muito bacana. Então o rebotec, ele vem fazendo uma proteção nessa parte, depois o contrapiso por cima também com o rebotec. Vamos lá? Nosso traço, ele já está misturado, gente. Aí nós vamos lançar aí o nosso rebotec, para garantir nosso piso lá. Então, vamos lá. No outro dia, com a nossa base pronta ou em condições de pisar, nós tiramos os pontos, aqui tem duas caídas, dois caimentos, que é um para cá, e outra, aquela parte nivelada, direcionada lá, onde está o nosso ponto de ralo. Então nós vamos fazer o contrapiso aqui agora, e ficarei muito feliz se alguém que não sabe como fazer esse tipo de trabalho, quando o piso está fofo, falar aí nos comentários que foi muito bacana, que aprendeu alguma coisinha, que conseguiu tirar aí, proveito de algum conteúdo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, deixe o seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, faça o seu comentário. E eu convido a todos. Eu vou finalizar, mas vamos também aí para o próximo vídeo. Beleza? Aguardo vocês. Toda semana nós teremos vídeos novos. Vamos dar continuidade. Tchau. 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 Nosso piso está finalizado. Agora eu deixo aqui duas dicas para quem não sabe. O motivo de nós batemos com a desempenadeira no chão é para facilitar na hora de cortar com a régua. Quando você pila, você soca, fica fácil para você vir cortando com a régua. Aquele cimento que eu coloquei em volta do cano do vaso é para dar mais segurança na hora que nós fizermos o furo para colocar o vaso, colocar a bacia. Aquela parte em volta do vaso, ela tem que estar reforçada. Esse é um dos motivos do porquê algumas bacias, alguns vasos, o parafuso com o tempo ele fica solto, ele fica mole, porque não foi caprichado ali. Então você pega um pouquinho de cimento, coloca ali do lado. Na hora que você for fazer o furo para fixar o vaso, você vai ter um trabalho com mais qualidade. Beleza? Até o próximo vídeo. Ficou, Zéias? Valeu! Ficou. Ficou. Ficou.